Bom dia a todos, bom dia a todas, com prazer que estamos iniciando a sessão da nossa segunda Câmara. Passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco com o processo 23.766. Bom dia a todos, e é o processo número 1 da pauta, que trata do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao pagamento das despesas com o pessoal, ou seja, descumprimenta a resolução 102.2016 do Fundo Municipal de Saúde de Mâncio Lima, o responsável é o prefeito Isaac de Souza Lima, referente ao segundo bimestre de 2017. A área técnica opinou pela aplicação de multa, citações ocorridas, o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária do Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Isaac, prefeito de Mâncio Lima, pelo descumprimento da resolução TC Acres 102.2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da referida despesa. A análise técnica procedida verificou que o gestor encaminhou intempestivamente as informações atinentes a referida norma, pelo que sugeriu a citação, a sua citação. Regularmente citado, o responsável quedou-se inerte, conforme a citação de folha 14. Parecer ministerial, as folhas 17 e 18, defesa intempestiva, as folhas 22 e 26, que deu origem a um relatório conclusivo de análise técnica. O processo foi remitido novamente ao MPC em 5 de outubro de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que o gestor justificou o envio intempestivo das informações da folha de pagamento do Fundo Municipal de Saúde de Mâncio Lima, em virtude da falta de atualização do sistema, não causando prejuízo para análise. Ante exposto, este MPC opina pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação à origem, para cumprimento da legislação pertinente, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Da mesma forma, é o nosso entendimento. Pois não, conselheiro. Passamos a votação, conselheira Dulce. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 12.143. Solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 2 ao 13. Dois ao 13. Ouço o Ministério Público de Contas. Nada oposto, senhora presidente. Conselheira Dulce. De acordo. Pode continuar, conselheiro. O processo da ordem da pauta número 2, é aposentadoria civil, a senhora Sebastiana Maria Batista Silva, o 13 é o senhor Manuel Rodrigues da Silva, o quarto é a Nazaré de Araújo Lima, o quinto, Maria Braga de Lima, o sexto, Maria Neuza da Silva, o sétimo, Ricardo da Costa Pinto, o oitavo, Geni Barbosa Busson, no nove é Carmelita Nogueira Costa de Assis, o dez, Maristis Bezerra Pontes, o onze, Maria das Graças Sousa de Oliveira, e os dois que são da Reserva Remunerada e Reforma, é o Roberto César Pereira, Reserva Remunerada, e José Caetano da Costa, Reforma. Relatório técnico da 4ª IGCE, o Ministério Público opinou nos autos, nos relatórios. Obrigada, senhor conselheiro, passa a palavra à nova procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos, civis e dois militares, vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida considerou que os atos estão legais pelo que sugeriu o competente registro neste âmbito, com o que concorda este MPC. Acrescenta-se apenas que, no processo de número 7, Ricardo da Costa Pinto, no processo de número 8, Geni Barbosa Buções, e no processo de número 10, Maristis Bezerra Pontes, também foi constatada aquela ocorrência de promoções tardias, que hoje já tem até um acordo do sindicato com o governo, mas que a gente pede também a comunicação aos referidos servidores. São os pronunciamentos, senhora presidente. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra ao novo conselheiro relator. Da mesma forma, em torno dos votos, pela legalidade e registro das aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, e também notificar aos interessados, como listado é o nome da nossa procuradora Ana, para notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento, desse julgamento, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos votos, dos autos. São os votos, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 126-127. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta, do 14 ao 20. O processo 14 é da Câmara Municipal, da ordem da pauta, da Câmara Municipal de Mâncio Lima, responsável, o senhor Rogério Corrêa Moraes, é o RGF, o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre 2017. Arquivamento da ordem da pauta 15, a Câmara Municipal de Rodrigues Alves, Saulo Estefesson, Vasconcelo Maia, também o RGF do segundo quadrimestre, arquivamento. O 16 é a Câmara Municipal de Porto Valter, Ivaneto Dias de Oliveira, também o segundo quadrimestre, RGF, arquivamento. E o 17 é a Prefeitura Municipal de Porto Valter, José Estefano Barbarie Filho, também RGF, segundo quadrimestre, notificação da origem. Prefeitura Municipal de Senador Guilherme, é o 18, James Pereira da Silva, segundo, terceiro quadrimestre, RGF 2016, notificação da origem. O 19 é a Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, Isaac de Sousa Lima, segundo quadrimestre 2017, notificação da origem. E o 20, Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, Sebastião Sousa Correia, RGF, segundo quadrimestre 2017, também notificação da origem. Relatórios, técnico da segunda IGC em todos os processos. Parecer ministerial também em todos os processos. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra à procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, tratam-se de relatórios de gestão fiscal, todos com instrução das respectivas inspetorias. Nos três primeiros processos, relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Mâncio Lima, segundo quadrimestre, Câmara de Rodrigues Alves, segundo quadrimestre, Câmara Municipal de Porto Walter, também segundo quadrimestre, foi constatada a regularidade da matéria, pelo que opinamos pelo arquivamento desses processos. Com relação ao de número 7, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Porto Walter, segundo quadrimestre, foi constatada a regularidade da despesa de pessoal, mas faltou a publicação no sítio eletrônico da origem, pelo que sugerimos a notificação para cumprimento da nossa normativa. No processo 126-113, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Senador Guiomar, terceiro quadrimestre ainda de 2016, foi constatado excesso na despesa de pessoal, não houve publicidade da matéria, nem envio ao SICONF. Então, apesar daquela papeleta de jogamento em que o tribunal decidiu arquivar aqueles anteriores ao último quadrimestre, nesse caso aqui, nós sugerimos a notificação para cumprimento, para que ele fizesse a publicidade e o envio. No processo relatório de gestão fiscal também, Mâncio Lima, esse já é segundo quadrimestre de 2017, foi verificado excesso na despesa de pessoal, não foi publicado no diário oficial, nem no sítio eletrônico, pelo que sugerimos, a notificação da origem também para cumprimento. E no processo 126-152, esse não é o último ainda, não é? São os dois últimos. 126-152. Prefeitura Municipal de Regulio Driggs Alves, segundo o quadrimestre, foi verificado o excesso na despesa de pessoal, pelo que também sugerimos a notificação da origem para observância dos artigos 22 e 23 da LRF, e também para a redução da despesa e seu acompanhamento. no processo... É o último, não é? Termina aí. São os pronunciamentos, senhor presidente, neste bloco. Obrigada. A senhora procuradora passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Senhor presidente, adoto na íntegra o parecer ministerial em todos os processos e remetei cópia deste julgamento à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para acompanhamento e após a sua humanidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dúcia? Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.520. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos três processos, da lista da ordem da pauta, o 21, o 22 e o 23. Pode continuar, conselheiro. Eles tratam da remessa das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao quarto bimestre de 2016 e descumprimento aqui a resolução 87-2013. O primeiro da ordem da pauta, o 21, Prefeitura Municipal de Plástica e Castelo, Gedeon Sousa Barros, sexto bimestre de 2016, novembro e dezembro, o Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, José Estefano Barbari, filho, segundo bimestre e o primeiro quadrimestre de 2017. E o Fundo Municipal de Saúde de Mâncio Lima, é o Isaac de Sousa Lima, primeiro bimestre de 2017. Em todos os relatórios técnicos nos autos, citações ocorridas, aparecer ministerial em todos os autos. São os relatórios. Obrigada, conselheiro. Passamos a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhora e senhor conselheiro, tratam-se de processos abertos com vista à responsabilização pela falta de envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais das origens, conforme a exigência do parágrafo primeiro do artigo segundo da Resolução TCECRE 87 de 2013. Em todos os processos, houveram a citação dos responsáveis, mas eles não aproveitaram a oportunidade. Com relação ao primeiro, do senhor Gedeon Souza Barros, a autuação estava incorreta, tinham sido citados outros gestores, mas citado para defesa, ele foi colocado como responsável pelo caso e determinada a sua citação, o que não chegou a se concretizar. Admitiu a instrução, a dificuldade do gestor em fornecer os dados, o que só ocorreu em 9 de agosto de 2017. Apesar do atraso da remessa, considerando a avaliação técnica, parece relevável a aplicação de multa em causa. E se aqui eles tiveram dificuldade de conseguir as informações, eu acredito que pela troca de gestores, pelo que o Mário sugeriu que poderia ser relevável. Nos dois últimos casos, nós opinamos pela aplicação de multa, tendo em vista que o tribunal já tinha dado aqueles dois exercícios, 2014 e 2015, para se adequarem. As informações vieram? Eu estou entendendo, eu aqui, esse aqui, eu estou entendendo que... Não, que elas vieram, vieram, vieram com atraso. Chegaram com atraso. Elas chegaram com atraso. E isso ainda era do ano anterior. Isso aqui era do ano anterior. Por isso é que, apesar disso, o Mário entendeu ser relevável. Essa questão da troca dos gestores. E nos dois últimos, que a gente está jogando no bloco, nós opinamos, houve o envio intempestivo, mas houve envio, os envios foram intempestivos, mas tendo em vista que já tinham se dado os dois exercícios anteriores, nós opinamos pela aplicação de multa nesses dois casos. Nós estamos com um problema nesses processos, porque eu, por exemplo, nos meus, eu não estou aplicando multa, porque nós não temos ainda aquela ata que vai fundamentar a mudança de entendimento da Câmara. Nesse sentido, eu não estou ainda aplicando multa. Eu até pensei, não foi ainda para o pleno aquela ata? É, que eu tenha conhecimento, não. Inclusive, ontem eu procurei no gabinete da conselheira Nalu, mas também não... Então, enquanto não tiver o documento formalizado... Ficou a conselheira Jesus fazendo... Isso, então ela não... É, foi por isso que eu pedi para buscar lá para ver se ela tinha remetido. Eu acho que depois, quando terminar a sessão, eu vou pedir. É, aqui o nosso entendimento foi... Eu entendi que ela ia mandar para lá, para a presidência da Câmara. Estou dizendo assim, o nosso entendimento aqui foi mantido. Nesse primeiro caso, avaliando o caso concreto, o Marinho entendeu que não seria cabível. E nos outros dois, a gente mantém aquela linha. Como é ainda... Como se trata da 87, a partir... Nós demos 14, 15... Desde 2016, a gente tem pedido a aplicação de multa. Então, passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Então, eu voto nos três processos. De fato, analisando os autos, restaram constatados os envios intempestivos da matéria. Entretanto, considerando que a área técnica não demonstrou prejuízo para a sua análise em razão da ausência de envio ou intempestividade das informações, observam também que a decisão desta Câmara, em processos análogos, na ocasião da sessão realizada no dia 26 de abril do Corrente, e, em sessões seguintes, e ainda em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela não incidência da multa nos três processos. pela notificação das origens, a observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TCE 87-2013, sob pena de responsabilidade, e logo a seguir pelo arquivamento dos autos. Eu voto neste processo. Obrigada. Sr. Conselheiro, passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o relator. Também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 23.993, agora com a palavra a nova conselheira Dulce Nebo, Início de Araújo. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Procuradora, Sra. Ana Helena, Conselheiro Romano de Polanco. Sra. Presidente, eu gostaria de votar os dois primeiros processos da pauta em bloco. Pode continuar, conselheira. Muito obrigada. O processo 23.993 é da Prefeitura de Jordão e apura o descumprimento do artigo 52 da 101 e o artigo 3º da Resolução 61-2007, conforme o item 3 do Acordo 946-2016 da Primeira Câmara. O processo 23.966 também é da Prefeitura de Jordão e apura o descumprimento do artigo 52 da 101. Um é em relação ao relatório resumido de execução assamentária e o outro do relatório de gestão fiscal. A DAF se manifestou nos dois processos pelo arquivamento, tendo em vista que as informações, tanto do RGF quanto do REL, foram disponibilizadas para consulta no portal de transparência do município e no SICOMF. Os autos encaminhados ao Ministério Público de Contas receberam parecer do doutor Sérgio Cunha Mendonça e do doutor João Isidro de Melo Neto, respectivamente, são os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhor e seu conselheiro, tratam-se de processos abertos por determinação das câmaras do tribunal para apurar descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar 101 de 2000, artigo 3º da Resolução TCEA, que é 61 de 2007, pela não publicação do relatório resumido da execução assamentária. E esse outro aqui, deixa eu ver se é também... É outro que é do RGF. Também, todos os dois, também com... Terceiro trimestre de 2016, e esse aqui... Tendo em vista o que foi constatado, o cumprimento da decisão do tribunal, que era pela publicação, e verificada realmente a publicação das matérias, opinamos pelo arquivamento dos processos. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Senhora presidente, voto pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 4854 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no 172 do regimento interno desta Corte, nos dois processos, são os votos. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanha o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23.906. O processo 23.906 é o processo autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do gestor pelo envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Câmara de Brasileia, primeiro bimestre de 2017, descumprindo a resolução 87. A DAF, via segunda espetoria, se manifestou pela citação do responsável pelo descumprimento. Atendendo aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação do responsável por meio do diário eletrônico divulgado no dia 15 de agosto de 2017, mas o prazo passou em branco. O gestor e o Ministério Público de Contas manifestou, através do ilustre procurador, doutor João Exílio de Melo Neto, é o relator. Obrigada, conselheira. Eu passo a palavra à nobre procuradora. Senhora Presidente, senhoras e senhor conselheiro, trata-se de apuração de responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Brasileia pela irregularidade consistente no não envio ou envio intempestivo a esta Corte de Contas das informações de que trata o artigo 2º da Resolução TCE-ACRE 87, de 2013, relativa ao primeiro bimestre de 2017. Conforme apurou a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo em análise técnica, constatou-se efetivamente que a unidade gestora enviou intempestivamente a esta Corte de Contas as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Sena Madureira, referentes ao primeiro bimestre, descumprindo-se desse modo disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE-ACRE 87, de 2013, alterada pela 106, de 2016. Devidamente citado, o gestor não se manifestou. Da análise dos autos, observa-se com efeito que o gestor encaminhou intempestivamente os dados do primeiro bimestre, que deveriam ser encaminhados até 30 de março, conforme dispõe a resolução, mas só o foram em 2 de maio de 2017, restando descumprida a obrigação instituída. Ante o exposto, este MPC opina pelo cabimento da aplicação em desfavor do gestor, da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE-ACRE 87, de 2013, em valor a ser fixado por esta Corte de Contas, sem prejuízo da notificação da origem, para que observe rigorosamente os prazos estabelecidos nos normativos, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. É o pronunciamento, senhor. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. No presente caso, conforme bem colocado pelo Ministério Público, está evidenciado o descumprimento à norma dessa casa. Todavia, verifica-se que, mesmo antes da citação do responsável e conforme consulta o sistema de análise e gestão de relatórios, as informações relativas ao primeiro bimestre de 2017 foram encaminhadas em meio informatizado, sendo possível, sim, em caráter excepcional, afastar a multa prevista, não descuidando no acompanhamento do cumprimento ou não da Resolução 87 dos exercícios seguintes e que poderá ser avaliado por ocasião da análise das prestações de contas. E, suposto, voto pela determinação ao presidente da Câmara Municipal de Brasileira que observe as obrigações previstas na Resolução 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da norma mencionada. Pela remessa de cópia do acordo, que vier a ser proferido a DAFO para acompanhamento e após remessa dos autos ao arquivo, eu voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Acompanho também o voto da nova conselheira relatora. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 23.679. Continua com a palavra a nova conselheira do Cine, Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado, conforme solicitação da DAFO, por meio da comunicação interna nº 115, de 6 de março de 2017, para apurar a conduta do prefeito de Assis Brasil, senhor Antônio Barbosa de Sousa, com fundamento no artigo 4º da Resolução 101, que prevê-se cabível a aplicação da multa prevista no 89, inciso 4º, da Lei Complementar Estadual nº 38, 93, quando constatado o descumprimento de qualquer dispositivo daquela resolução. Após a distribuição, os autos foram remitidos à DAFO, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria pela citação do gestor, uma vez que foi constatado o descumprimento dos artigos 2º e 3º, entendendo cabível a aplicação de multa. A citação ocorreu por meio do Diário Eletrônico de Contas, a defesa foi apresentada após o transcurso do prazo legal, mas em abono à verdade material, foram juntados aos autos nos termos do despacho de Folha 19, e em síntese, o gestor responsável justifica que constituiu comissão de transição com representantes da gestão anterior e da nova, contudo, devido ao descontrole e desorganização administrativa, não conseguiu reunir as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais da gestão passada. Não bastassem os poucos dados levantados, diz o gestor, a Polícia Federal realizou a operação junto à Prefeitura de Assis Brasil, em 29 de novembro de 2016, apreendendo documentos e computadores da municipalidade, inviabilizando a conclusão dos trabalhos pela equipe de transição. Em relatório conclusivo, a DAFO, por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, acatou as justificativas deduzidas na defesa e pugnou pelo arquivamento do processo. Ministério Público de Contas, e manifestação de escolhas de procuradora, a doutora Ana Helena Desveldo Lima, manifestou-se as escolhas 32 e 34 dos autos. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, Trata-se de processo aberto por solicitação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas a apurar a responsabilidade do Prefeito Municipal de Assis Brasil pelo descumprimento da Resolução TCE-ACRE, nº 101, de 2016, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo aos novos gestores públicos municipais. A análise técnica constatou que o atual Prefeito não cumpriu as determinações dos artigos 2º e 3º da Resolução, 101, de 2016, pelo que sugeriu a citação, a sua citação para a defesa e a aplicação de multa, caso não apresentasse sua justificativa. Citado, o gestor apresentou intempitivamente as suas justificativas, mas esclareceu que, em atendimento à norma ativa deste tribunal, constituiu-se uma comissão de transição com representantes da gestão anterior e do novo prefeito eleito. Relata, entra, que o prefeito anterior não repassou as informações sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade devido ao descontrole e desorganização administrativa. Diante dessa situação, afirma que os poucos dados levantados pela equipe de transição foram encaminhados ao tribunal em 22 de fevereiro de 2017, ressaltando que a Prefeitura Municipal foi alvo de operação da Polícia Federal, que apreendeu computadores e documentos que até então não foram devolvidos. Em relatório conclusivo, a área técnica acolheu as justificativas deduzidas pelo gestor e propôs o arquivamento dos autos. O processo foi remetido ao MPC em 11 de setembro de 2017. A resolução TCEAC 101 de 2016 traz regras de transição de governo e consequente transmissão de cargos garantido o equilíbrio e controle fiscal sem interromper a continuidade do serviço público. No caso vertente, o prefeito de Assis Brasil comprovou que adotou as providências ao seu alcance para cumprir as determinações da resolução, tanto que o corpo técnico da corte confirmou o recebimento de relatório com parte das informações orçamentárias financeiras e patrimoniais da origem. Por outro lado, demonstrou que os demais dados pendentes de envio ao tribunal estão em posse da Polícia Federal, que na gestão do antigo prefeito realizou operação naquele município para apurar a prática dos crimes de desvio de verbas públicas por opção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de capitais, facilidade ideológica, dentre outros. No âmbito dos processos desta corte, segundo a mesma linha de entendimento do TCU, a responsabilidade dos administradores públicos segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. Por isso, além dos três pressupostos positivos de responsabilização, ato ilícito, conduta dolosa, ocuposa, inexo e causal entre o dano e o comportamento do agente, deve ser investigada ainda a ocorrência de eventual excludente de culpabilidade, tal como a inexigibilidade de conduta diversa. Observa-se dos autos que o descumprimento parcial não pode ser importado ao autor do prefeito, tendo em vista que a operação policial realizada no final da última gestão apreendeu documentos e computadores, inviabilizando a disponibilização dos demais dados sobre a situação do município ao tribunal, antes posto pelo arquivamento dos autos. Obrigada. Senhora procuradora, passa a palavra no conselheiro. Da mesma forma, senhora presidente, pelo arquivamento do processo. Pois não, conselheira, passamos a votação, conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu acompanho também o voto, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Continua com a palavra a nobre conselheira relatora com o processo 12.166. Eu peço também para votar em bloco, senhora presidente, do 12.166 até o 18.626. Conforme a deliberação, pode continuar, conselheira. Obrigada, senhora presidente. Primeiro, trata-se de apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadoria à Francisca da Silva Lima, Secretaria de Educação, número 144.241, com proventos integrais, no cargo de professora PS2, 30 horas, leta J. Processo 14.549, aposentadoria voluntária por idade ao senhor José Carvalho da Silva, da Fundação do Bem-Estar Social, proventos proporcionais ao tempo de contribuição no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. Processo 15.882, senhor Sebastião Manteiro de Lima, Secretaria de Estado e Agropecuária, proventos integrais, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. Grupo 1, nível 8. Processo 17.578, aposentadoria compulsória à senhora Maria Lígia Fontenelle de Araújo, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, referência 5, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação e Esporte. Processo 18.753, senhora Maria Roseni Amorim Diógenes, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, com proventos integrais, no cargo de técnica administrativa e operacional classe 4, nível 3. Processo 19.648, senhora Maria Josias da Silva Lima, Secretaria de Estado e Educação, segundo o número 159.077.1, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8. Processo 21.914, senhora Maria Irene Unice da Silva Ferreira, Secretaria de Estado e Educação, proventos integrais, cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8. Processo 21.981, aposentadoria voluntária, da senhora Jaceira Nogueira Costa, matriculada na Secretaria de Estado e Educação e Esporte, número 122.289, dígito 1, proventos integrais, no cargo de apoio administrativo nível 2, 30 horas, classe 1, referência J. Processo 21.988, Maria José dos Santos Silva, da Secretaria de Educação, proventos integrais, cargo de professor de nível superior de 30 horas, classe 2, referência J. Processo 18.626, transferência para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar, segundo sargento PM, Raimundo Nonato da Silva Santos, com proventos calculados no soldo da graduação de primeiro sargento PM, consoante se vê pelo Decreto Estadual nº 4.538, de 29 de agosto de 2012. Em todos os processos houve a manifestação da DAF e a sua quarta inspetoria e também do Ministério Público, através de seus ilustres procuradores. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra à nova procuradora. Senhora presidente, senhor e senhor conselheiro, Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos estaduais e um militar, vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a regularidade da matéria pelo que sugeriu o competente registro neste tribunal, antes com que concorda este MP, apenas no processo de número 36, o 21-988-2016-20, Maria José dos Santos Silvas, verificou-se também a ocorrência de promoções tardias, pelo que opinamos ainda, pela notificação da servidora para conhecimento. São os pronunciamentos. Obrigada, senhora procuradora. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Consequente, da mesma forma, pelo reconhecimento da legalidade em todos os processos e, consequente, registro neste tribunal de contas das aposentadorias aqui apresentadas e do último da transferência para a reserva remunerada. Em todos os feitos, envio de notificação aos interessados do teor da decisão, encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e, finalmente, após as formalidades obrigatórias, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu acompanho também o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo 23.814, conforme deliberação, passo a instruir os processos que estão na minha relatoria. O processo 23.814, ele trata de apurar a responsabilidade em face do não envio, o envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da Resolução TCE 87. O período é o segundo bimestre, primeiro quadrimestre de 2017, Serviço Social de Saúde do Acre Pro Saúde, responsável, senhor Jemil Salim de Abreu Júnior, a senhora Exilda Carlota, senhorine Graço. Verifica as informações não foram enviadas a este tribunal de conta, por meio informatizado como determinado o artigo primeiro da Resolução TCE 87, somado a isso, verifica que a remessa referente a dezembro do ano anterior, 2016, ainda não foi enviada a este tribunal de contas. É o relatório. Passa a palavra a nobre procuradora. Senhora Presidente, senhor e senhor conselheiro, trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira de orçamentária, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE-ACRE 87 de 2013. A análise técnica procedida pela Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeria a citação dos gestores sob pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com base no artigo 19 da referida Resolução 87 de 2013. Regularmente citados, o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre Pro Saúde, e a senhora Isilda Carlota Senhorinho e Graço, diretora administrativa, apresentaram as defesas de folhas 36, 40 e 30, 34, respectivamente, dando origem a um relatório complementar de folhas 44 e 47, parecer ministerial às folhas 52 e 54. Por solicitação do gabinete da nova relatora, a defesa de folhas 57 e 80 foi anexada aos autos. Relatório conclusivo de análise técnica da terceira inspetoria às folhas 84 e 87. Processo enviado ao MPC no dia 17 de outubro de 2017. Compulsão dos autos, verifica-se que houve o descumprimento da resolução TCA que 87 de 2013, com base no seu artigo 19, tendo em vista a não apresentação das informações, segundo consulta efetuada em 20 de outubro de 2017, falta passível de aplicação de multa por grave infringência à norma legal. Observa-se que as remessas vêm sendo enviadas para esta corte em documentos impressos, pois o responsável alega em sua defesa que não há compatibilidade entre os sistemas e que está buscando alternativa para o envio dos dados eletronicamente desde 2016, tempo razoável para adequação aos dispositivos estabelecidos na resolução. Ademais, evidenciar a terceira inspetoria que a prestação de contas do exercício de 2016 não consta nesta corte de contas, motivando a abertura do processo TCA 125.878 referente à tomada de contas do Pró-Saúde. Ante exposto e considerando que a resolução 87 de 2013 já conta com mais de três anos de vigência, prazo mais do que suficiente para que os jurisdicionados fizessem as adequações necessárias. Este MPC opina pela aplicação de multa aos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Isilda Carlota Sionini Graço com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 combinado com o artigo 19 da citada resolução. É o pronunciamento, senhora presidenta. Obrigada, senhora procuradora. Vou direto ao voto. Aplicar a multa individualizada de 3.570 ao senhor Gemil Salim de Abreu Júnior e à senhora Isilda Carlota Sionini Graço respectivamente superintendente e diretora administrativa do Serviço Social de Saúde do Acre para o Saúde por descumprimento do artigo 1º da resolução TCE 87 de 2003. Notificar o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre para que no prazo de 30 dias corridos em caminho de forma informatizada a remessa de dezembro exercício 2016 e remessas referentes ao primeiro e segundo do bimestre do exercício 2017. Todas devidamente confirmadas eletronicamente sob pena de responsabilidade após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito é o voto. Como vota o conselheiro Polanco? Então aqui você está colocando a multa de 3 mil porque nós acabamos eu achei que depois daquela discussão a gente tem que ter a ata para... Mesmo depois da ata eu achei que deveria nesse caso tem nem conta ainda, né? mas é porque o problema é de 2016 ele não manda 2016 nem 2017 nada e para trás vinha, né? É, em dezembro ele a partir de dezembro de 2016 ele passou a não mais informar mas tranquilo se for a decisão que a gente espere a ata essa decisão aí ela é aquela da reunião, né? É aquela da reunião mudança a partir da ata porque a ata o problema de nós é aplicarmos a multa sem tempo mas aí é só questão de que de certa forma só não foi feita mas eu acho que aqui no caso concreto até porque vem o descumprimento vem se repetindo é iterado é iterado aqui é é é ele já vem descobrindo e é o pró-saúde é o pró-saúde é iterado, né? é muito próximo daqui eu acho que a gente já deveria mudá-lo eu vou acompanhar o entendimento eu voto com a relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora eu continuo a multa aí foi só para o senhor gemiu, né? não, foi para os dois ok é eu continuo com a palavra agora com o processo 23.873 apurar responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da resolução TCE 102 é o Fundeb de Chapuri analisando os autos verifica as informações foram enviadas de forma temperativa a este tribunal de contas havendo o cumprimento da resolução 102 de 2016 é o relatório passa a palavra a nova procuradora senhora presidente senhor e senhor conselheiro trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Francisco Biracir Machado de Vasconcelos prefeito municipal e gestor do Fundeb de Chapuri pelo descumprimento da resolução TCE 102 de 2016 que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal SICAP da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da referida despesa a análise técnica de folhas 1012 atesta que em consulta ao SICAP constatou e não enviou dos dados relativos ao primeiro trimestre de 2017 contudo registra que as informações foram enviadas de forma consolidada com os dados da prefeitura ante o apurado e considerando a decisão desta corte em processo similar acordo 1230 da segunda câmara afastando a aplicação de multa embora constatado não atendimento aos artigos primeiro e quarto da resolução 102 de 2016 a área técnica propôs somente a notificação do responsável contudo em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa a nobre relatora despachou com vistas a citação do gestor entretanto este não se pronunciou o processo foi remetido ao MPC em 6 de outubro de 2017 ante todo exposto em caráter de excepcionalidade este MPC opina pelo arquivamento do processo sem prejuízo de notificação da origem para que observe rigorosamente o prazo estabelecido e a forma individualizada de envio das informações de que trata a resolução TCEAC 102 de 2016 sob pena de responsabilização é o pronunciamento senhora presidente obrigada senhora procuradora vou direto o voto então após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito é o voto como vota o conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira com o vosso né então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora continuo com o processo continuo com a palavra e agora com o processo 19.476 que vou esse é o 40 vou para o 41 42 e o 43 que são todos e 44 que são todos de aposentadoria é fora a aposentadoria da servidora Sara Oliveira Pinheiro que ela está na mesma ela teve na análise ela foi aposentada na época no cargo de especialista em educação 30 horas classe 1 referência jota mas na verdade ela era professora cargo de servidora já exercia o cargo de professora mas não houve nenhuma perda salarial não houve nenhum problema com relação aos seus proventos e suas vantagens então são essa da da servidora Sara Oliveira já falei a outra é uma transferência para reserva remunerada do militar Damião dos Anjos da Silva e também aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Elisete Alencar Ramos e o processo 22.212 aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora Maria José de Lima Eduino como também a última é aposentadoria voluntária integral especial da servidora Edmarie Costa Gomes Vieira foram todos foram devidamente analisados pela nossa quarta IGCE que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os autos cumpri ressaltar que os atos de fixação dos proventos não ensejaram nenhum pagamento irregular esse é o relatório passa a palavra a nobre procuradora senhora presidente senhor e senhor conselheiro tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social que não estão ensejando pagamentos irregulares e que foram considerados legais que foram considerados regulares com exceção desse primeiro esse primeiro eu até acho que eu vou fazer uma leitura esse da servidora da servidora Sara acho que eu vou fazer uma leitura porque é o seguinte aqui o Sérgio divergiu um pouco do que a gente vem fazendo de como a gente vem se pronunciando e até de como a inspetoria se pronunciou porque o que a gente verificou o que a gente tinha decidido anteriormente era registrar no cargo correto que eu até entendi que o tribunal até tinha ido até um pouco além porque ele opinou pela legalidade mas no cargo de professora aqui ele entendeu o que? ele entendeu que como não há diferença na tabela e isso não o prejudicou a servidora ele de certa forma ele opinou pelo registro e pela notificação da servidora mas isso está um pouco de encontro ao que a gente ao que o tribunal decidiu antes então não que a gente tenha negado o registro até porque a gente sabe que não há prejuízo a minha preocupação naquele momento era tipo assim de vulnerar a pessoa que vinha num cargo e numa situação estava e jogá-la num cargo mas como também hoje já mudou nós já tivemos uma dia aí que deu um prazo e ela já aposentou mas não sei se de repente isso não poderia ter alguma implicação e por isso a gente opinou nos outros processos para que se fizesse a correção mas aqui ele não ele não opinou dessa forma e com relação aos outros processos aos outros processos de aposentadoria é o do o do servidor o da reserva militar o servidor militar da Amião dos Anjos é a regularidade da matéria pelo que opinamos pela legalidade de registro o mesmo acontecendo com o 42 e o 43 da servidora Elisete da servidora Maria José e também da servidora Edmarie que nesse caso se verificou também aquela questão das promoções tardias pelo que opinamos também pela notificação da mesma para conhecimento e providências que entender cabíveis são os pronunciamentos senhora presidente obrigado senhora procuradora então passo vou direto ao voto assim voto em todos os processos pela legalidade de registro das aposentadorias notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento destas decisões encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos como vota o conselheiro Ronald Polanco acompanha os votos conselheira Dulce com você então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continuo com a palavra agora com os processos eletrônicos o primeiro é 126144 ele gestão fiscal então eu vou votar em bloco esses processos gestão fiscal gestão fiscal é só não o último o 53 então o primeiro é um relatório de gestão fiscal segundo o quadrimestre 2017 da Prefeitura Municipal de Burjari é o responsável o senhor Romualdo de Souza Araújo ele não adequou os gastos com o pessoal ao limite máximo permitido de 54 da lei de responsabilidade fiscal e não foi e não publicou o relatório de gestão fiscal em diário oficial e na internet que descumpre o artigo 3º da nossa resolução 61 o processo 126139 é um relatório de gestão fiscal segundo o quadrimestre de 2017 Prefeitura Municipal de Porto Acre o responsável é o senhor Benedito Cavalcante da Maceno analisando os autos verifica que a transparência do relatório ficou prejudicada o relatório o 47 que é o relatório também de gestão fiscal segundo o quadrimestre de 2017 Prefeitura Municipal de Capixaba o senhor José Augusto Gomes da Cunha o responsável verifica-se que o gestor ainda não adequou os gastos com o pessoal ao limite máximo permitido de 54 e não publicou o relatório de gestão fiscal e diário oficial e na internet descumprindo o artigo 3º da nossa resolução 61 o 48 é um relatório de gestão fiscal segundo o quadrimestre de 2017 Prefeitura Municipal de Chapuri o responsável é o senhor Francisco Biracim Machado de Vasconcelo analisando os autos do processo verifica que houve transparência parcial do relatório de gestão fiscal o 49 é um relatório também de gestão fiscal segundo o quadrimestre 2017 Câmara Municipal de Porto Acre Câmara Municipal de Porto Acre é o senhor Maurílio Borges da Silva e José Felizardo da Silva houve transparência do referido relatório de gestão fiscal e a despesa com o pessoal da Câmara Municipal de Porto Acre está dentro do limite legal o 50 é o relatório de gestão fiscal segundo o quadrimestre 2017 da Câmara Municipal de Chapuri o responsável o senhor Jesse Nascimento da Silva houve transparência parcial do referido relatório e a despesa com o pessoal da Câmara Municipal de Chapuri está dentro do limite legal por último o 51 dos relatórios de gestão fiscal da Câmara Municipal de Bujari é o senhor Raimundo Menezes da Silva o responsável houve transparência parcial do referido relatório e a despesa com o pessoal da Câmara Municipal de Bujari está dentro do limite legal são os relatórios passo a palavra a nova procuradora senhora presidente senhor senhor conselheiro com relação ao processo de gestão ao relatório de gestão fiscal só um pouquinho senhora procuradora faltou só o 52 que é do Ministério Público Estadual referente ao primeiro quadrimestre de 2016 desculpa foi uma falha minha mas ele está aqui e a papeleta de julgamento 001 publicada no Diário Eletrônico de Contas número 596 de 27 de 3 reconhece a perda do objeto do referido processo pois não pode continuar é relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Bujari segundo quadrimestre foi verificado o envio intempestivo excesso na despesa de pessoal falta de divulgação pelo que opinamos pela notificação origem para cumprimento da legislação pertinente especialmente em relação a despesa de pessoal sobre pena de responsabilidade o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Porto Acre foi verificada conformidade da despesa de pessoal e a transparência parcial porque não consta de nenhum diário oficial porque não é só o diário oficial do Estado e nem do sítio eletrônico só do SICONF nós fizemos só uma adendo em relação a isso nós fizemos uma mudança na 61 e agora a gente está exigindo essa divulgação no diário que eu acho até uma coisa eu particularmente acho que é demais mas realmente a resolução exige essa publicação no diário e só supletivamente no sítio então a gente tem tem feitas essas anotações o que eu acho até que é um excesso porque quando envia também a gente publica aqui com relação ao relatório de gestão fiscal da prefeitura de Capixaba segundo quadrimestre foi verificado excesso na despesa de pessoal não consta nem do diário eletrônico e nem de nenhum diário oficial nem do sítio eletrônico pelo que também opinamos pela notificação da origem para cumprimento para cumprimento das normas pertinentes com relação ao relatório de gestão fiscal da prefeitura de Pujari foi verificada a conformidade da despesa de pessoal mas ele também não consta de diário oficial nem de sítio eletrônico pelo que também sugerimos notificação da origem para cumprimento com relação ao 49 foi verificada a regularidade da matéria ao 49 a gestão fiscal da câmara municipal de Porto Acre segundo quadrimestre de 2017 foi constatada a regularidade da matéria pelo que opinamos pelo arquivamento do processo também no relatório de gestão fiscal que é o 50 da câmara de Chapuri também foi verificada a conformidade da despesa de pessoal mas faltou essa publicação em diário oficial e no sítio eletrônico então notificação seguida do arquivamento o processo 51 foi verificada também a conformidade da despesa de pessoal mas não consta nem no diário nem em diário oficial nem no sítio eletrônico pelo que sugerimos notificação para cumprimento e com relação ao 52 ele se enquadra na papeleta de julgamento do tribunal aqueles processos anteriores ao último quadrimestre de 2016 pelo que opinamos pelo arquivamento são os pronunciamentos obrigada senhora procuradora passo então aos votos o voto de relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre 2017 prefeitura municipal de Bujari voto pela abertura de processo autônomo para apurar o descumprimento do prefeito municipal de Bujari quanto a não adoção das medidas previstas no artigo 23 da lei complementar 101 de 2000 para recondução dos gastos com pessoal ao máximo permitido definido no artigo 20 inciso 3 letra B da lei de responsabilidade fiscal até o segundo quadrimestre 2017 notificar o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito de Bujari que publique no prazo de 15 dias corrido o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2017 em diário oficial e internet conforme determina o artigo 3 da resolução TCE 61 com o artigo 1 da lei complementar 131 e reconduz os gastos com pessoal ao limite definido no artigo 23 B da lei de responsabilidade fiscal de tudo dando ciência a esse tribunal sobre pena de responsabilidade em caso de descumprimento após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito esse do Bujari porque ele já está passando do limite o relatório de gestão fiscal da prefeitura municipal de Porto Acre notificar o senhor Benedito Cavalcante da Masceno prefeito de Porto Acre que publique o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2017 em diário oficial e internet conforme determina o artigo 3 da resolução TCE 61 em caminho ao sistema CIPAC conforme determina o artigo 2 parágrafo 4 da resolução TCE 61 é o de tudo dando ciência esse tribunal sobre pena de responsabilidade em caso de descumprimento após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito o de Capixaba abertura de processo autônomo para apurar o descumprimento do prefeito municipal de Capixaba quanto a não adoção das medidas previstas no artigo 23 da lei complementar 101 para a recondução dos gastos com pessoal ao máximo permitido definido no artigo 20 siso 3 b da lei de responsabilidade fiscal até o segundo quadrimestre 2017 notificar o senhor José Augusto Cônio da Cunha prefeito de Capixaba que publique no prazo de 15 dias corrido o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2017 em diário oficial e internet conforme determina o artigo 3 da resolução TCE 61 com a lei complementar 131 e reconduz os gastos com o pessoal ao limite definido na legislação aqui colocada dando ciência a esse tribunal sobre pena de responsabilidade em caso de descumprimento após o formato de estilo pelo ativamento do feito o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2017 prefeitura municipal de Chapuri notificar o senhor Francisco Biracir Machado de Vasconcelos prefeito de Porto que publique no prazo de 15 dias corrido o relatório de gestão fiscal desculpa eu botei Porto Agri mas é de Chapuri Chapuri obrigado que publique no prazo de 15 dias corrido o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre 2017 em diário oficial internet conforme determina o artigo terceiro da resolução TCE 61 combinado com o artigo primeiro da lei complementar 131 de tudo dando ciência tribunal sobre pena de responsabilidade em caso de descumprimento após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito o relatório de gestão fiscal da câmara municipal de Porto Acre só cumpriu todo após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito o relatório de gestão fiscal da câmara municipal de Chapuri notificar o senhor gesto nascimento da Silva presidente da câmara municipal de Chapuri para que publique no prazo de 15 dias corridos o relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre de 2017 em diário oficial e na internet nos termos do artigo terceiro da resolução 61 com a 131 2009 sob pena de responsabilidade após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito o relatório de gestão fiscal da câmara municipal de Bujari está dentro do limite então só notificar o senhor Raimundo Menezes da Silva presidente da câmara municipal de Porto Acre publique no prazo de 15 dias o relatório em diário oficial conforme regislação e se não sob pena de responsabilidade e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito o relatório de gestão fiscal do ministério público houve perda de objeto são os votos como vota o conselheiro Ronald Pula conselheira Dulce então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora o último processo que é o 53 relatório resumido da execução orçamentária prefeitura municipal de chapuri não foi encaminhado a LDO ao sistema elege e não foi encaminhada essa informação da LDO ao subsistema de planejamento governamental que é a resolução 86 o que impede a análise das metas de resultado nominal e primário tendência desfavorável ao cumprimento do mínimo anual com MDE até agora 19.64 e com as ações de serviço de saúde até agora 11.64 não houve transparência no relatório não foi encaminhado o site fora do ar não publicação no diário oficial não enviou o relatório nem as informações do CIOP e nem do CIOP é o relatório passo a palavra a nobre procuradora um momentinho que eu vou localizar aqui será que esse não veio é o 5.3 né está aqui está certo relatório resumido de execução orçamentária da prefeitura municipal de Chapuri referente ao terceiro bimestre de 2017 trata-se de relatório resumido de execução orçamentária de Chapuri terceiro bimestre de responsabilidade do senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelos prefeito encaminhado 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 tempestivamente a esta corte de contas no dia 26 de julho de 2017 relatório técnico de folhas 27 a 33 noticia impossibilidade de apuração do cumprimento das metas de resultado nominal e primário estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias em função da ausência de encaminhamento a esta corte do referido diploma legal contrariando contrariando a determinação contida no artigo terceiro da resolução TCE-ACRE 86 de 2013 impossibilidade da análise do demonstrativo de restos a pagar em razão da ausência dos lançamentos contábeis pertinentes tendência desfavorável ao cumprimento do mínimo constitucional de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino cujas despesas no período representam o equivalente a 19,64% da base de cálculo respectiva tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de gasto com as ações de serviços públicos de saúde cujas despesas no período representaram apenas 11,64% da base de cálculo a que se refere ausência de encaminhamento dos dados referentes à saúde ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde CIOP portaria o Ministério da Saúde 53 de 2013 da mesma forma o sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação CIOP portaria 844 2008 do Ministério da Educação e Cultura e ainda ausência de publicação da matéria no Diário Oficial do Estado e também no Portal de Transparência do Município Ante exposto tendo em vista a constatação de que as informações já foram disponibilizadas junto ao CIOP este MPC opina pela emissão de alerta à origem quanto à tendência desfavorável ao cumprimento dos limites mínimos constitucionais e legais relativos à educação e saúde e pela notificação do prefeito de Chapuri para que promovem em prazo a sede assinada a publicação da matéria em Diário Oficial e no site da Prefeitura nos termos do artigo 3º da Resolução TCE-ACRE 61 de 2007 atualizada pela Resolução TCE-ACRE 89 de 2014 bem como providencia o encaminhamento dos dados ao CIOP que aí não é CIOP CIOP apresentando a esta Corte de Contas a Lei de Diretriz Orçamentária do Município com o respectivo anexo de metas fiscais de forma complexa de tudo da ciência à Corte sob pena de responsabilidade em caso de desobediência é o pronunciamento da senhora obrigada senhora procuradora vou direto ao voto notificar o senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelo prefeito de Chapuri para que publique o relatório e os subsequentes em diário oficial nos termos da Resolução TCE número 61 e na internet conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar 131 e vi o mesmo ao CIOP e ao CIOP na verdade ele está descumprindo os dois encaminhe as informações de planejamento ao sistema ELEGES e ao subsistema de planejamento governamental de tudo dando conhecimento a esse tribunal de conta sob pena de responsabilidade e dando um prazo de 30 dias para que encaminhe todas as informações aqui elencadas comunicar o Conselho Municipal de Saúde no município de Chapuri e a Câmara Municipal de Chapuri quanto a tendência desfavorável do município ao cumprimento do mínimo anual de 15% na área de saúde como também comunicar ao Conselho Municipal de Educação do município de Chapuri e à Câmara Municipal de Chapuri quanto a tendência desfavorável do município ao cumprimento do mínimo anual de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino MDE emissão de alerta ao senhor Francisco Viracim Machado Vasconcelo prefeito de Chapuri para que promova ajuste necessário aos gastos e reações e serviços de saúde manutenção e desenvolvimento do ensino a fim de melhorar a tendência ao cumprimento dos limites anuais nas próximas edições da matéria após a somalidade de estilo pelo arquivamento do feito é o voto como vota o conselheiro Ronald Polanco compõe o voto conselheira Dulce excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relator e assim terminamos a nossa pauta queria comunicar que essa possivelmente se não houver nenhum pedido de algum conselheiro ou por parte do ministério público de contas que a gente possa fazer uma sessão nesse íntere essa seria a nossa última já que possivelmente dia 20 a gente possa estar entrando aqui no recesso do tribunal de contas então gostaria de passar a palavra a nossa procuradora para as considerações finais é senhora presidente senhoras e senhores conselheiros eu não entendi nós não vamos ter mais sessão essa seria a última porque nós hoje já é dia já estamos novembro ainda mas nós são 28 28 de novembro aí dia 20 de dezembro já entraria em recesso mas assim se houver um pedido nesse íntere se entrar muitos processos se houver pauta se houver pauta a gente toca se não seria essa eu acho que a última nada a comunicar senhora presidente de certa forma se não houver mais sessão desejar um feliz natal e um próspero ano novo a todos nós e também dizer que se não tivermos mais sessão essa também seria a minha última sessão na segunda câmara porque no próximo janeiro a segunda câmara já contará com outro representante do MPC que seria o procurador Mário Sérgio e no mais desejar um bom dia a todos obrigada conselheira passa a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polano nada a comunicar conselheira Dulce obrigada senhora presidente manifestar para a doutora Ana Helena o prazer que é tê-la conosco que é atuando na segunda câmara tem sido o norte e dizer que nós vamos ficar com muita saudade se não foi ela que foi atuar aqui no ano que vem mas também dizer do nosso prazer também em relação ao doutor Mário que é uma pessoa muito correta e desejar senhora presidente que a gente consiga concluir esse ano trazendo decisões que realmente beneficiem a sociedade e encerrando o ano com muita paz e que o ano traga boas novas não só para o nosso município para o nosso estado mas também para a nossa nação que precisa melhorar e assim facilitar a vida de todos os brasileiros dizer que foi um prazer atuar aqui com vocês a gente sempre aprende muito e agradecer a Deus acima de tudo obrigada obrigada conselheira eu também gostaria de dizer para a Ana que é sempre um prazer muito grande a Ana é muito zelosa com tudo que faz está sempre muito atenta as discussões aqui da segunda eu também gostaria assim de dizer que foi um prazer estar presidindo até ano que vem essa segunda câmara é sempre bom trabalhar com Polanco e com a Dulce é agradecer a todas as pessoas que nos ajudam nessa segunda câmara aqui no nome do nosso Arthur queridíssimo que está sempre atento a todos todas as pessoas que nos ajudam aqui na segunda nosso secretário sempre muito atento e e também assim dizer que foi foi muito bom porque nós tiramos todos os processos a gente conseguiu graças a Deus estar com os processos em dias nessa segunda câmara e e a partir do ano que vem ou se ainda vamos ter alguma outra sessão mas se não tivermos a gente vai começar a gente está com com orientações que podem ajudar com o comitante o gestor e isso é bom isso é que é bom porque fica muito ruim quando a gente não tem as orientações com o comitante encontro de ontem e antes de ontem vários gestores estavam felizes porque a gente estava mostrando que algumas coisas na sua administração não estavam bem foi abordada por vários gestores tanto das câmaras como das prefeituras e eles perguntando e falando sobre essa situação então no mais só agradecer a todos que nos ajudam nessa segunda câmara e dizer que a gente está bem renovada para as sessões futuras os próximos desafios os próximos desafios registrar também aqui senhora presidente o trabalho é imprescindível da área técnica através da DAFO também dos nossos gabinetes o apoio também da presidência do tribunal que fique registrada a nossa gratidão a todos secretaria das sessões a gente nem fala porque é um setor que realmente tem um trabalho importantíssimo no desenvolvimento e na boa condição dos processos e agradecer a pessoa do doutor João da Luma da Dona Dice do Arthur de todos que estão ali nos ajudando não, não funciona sem a nossa assessoria então essa gratidão que ela fique registrada a Dice e a Luma aqui que estão sempre ou então a Cátia que está no pleno então todas as muito queridas aqui os meninos da Câmara que estão aqui também sempre nos ajudando tentando tentem fazer a gente ficar sempre melhor um beijo grande então termino a sessão e convoca a outra para hora e dia determinada regimental e aí Legenda por Sônia Ruberti